Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos ao meu canal! Pessoal, hoje eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês os recebidos da Gé! Sim, meus amores, ganhei presentes! Um mais lindo que o outro, eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês! Fiquem comigo aí até o final do vídeo, espero que gostem, vamos conferir? Meus amores, tem várias coisinhas, tá? Eu não lembro muito bem a ordem, porque a pessoa aqui é muito curiosa, né? Quando chega eu já abro, já vou logo vendo! Aqui, meus amores, eu vou começar por essa maravilha aqui que eu recebi da Fabiana, tá? Vou deixar o contato dela aí no vídeo pra vocês, tá? Se você se interessar, entrem em contato com ela, falem assim, Fabiana, eu vi lá no canal da Gé! Meus amores, olha que coisa linda! São etiquetas, pessoal, pra tapete, gente! Olha aqui, ela colocou tapetes da Gé, tudo bonitinho! Essa etiqueta aqui é aquela que você dobra, né, costura pra ficar no tapete. Gente, ela mandou muita, muita etiqueta, uma mais linda que a outra, tá? Vou deixar o contato dela, pessoal, no vídeo aí embaixo, tá bom? Então, pra vocês, aqui tá o número, o cartãozinho dela, mas eu vou deixar pra vocês na descrição aí do vídeo. Gente, olha que capricho! Oba, sua encomenda chegou! Gente, maravilhosa! Amei as etiquetas, pessoal! Olha quanta etiqueta! E a Fabiana mandou pra mim também, essa camiseta linda, linda, linda! Olha, meus amores, com a minha menininha, a minha marca, o número de contato, né, e o canal. Gente, lindo, lindo, lindo! Amei, amei! Fabiana é uma menina muito caprichosa, muito atenciosa, tá? Vocês podem chamar ela lá, que ela vai atender vocês com todo carinho do mundo. Aí, tem também, pessoal, essas etiquetas aqui são as maiores, né? Que a gente dobra ela e costura aqui na beiradinha dos tapetes. Aí, aqui também tem as menorzinhas, tá? Então, ela faz, pessoal, etiquetinhas de vários tamanhos, tá? Gente, olha essa que mimo! Que coisa mais linda! Então, pessoal, chamem a Fabiana lá. Pode falar lá, Fábio, eu vi lá no canal da Gé, e gostaria de fazer um orçamento com você, que ela vai atender, pessoal, vocês com todo carinho do mundo. As etiquetas, meus amores, é uma coisa que eu não tinha, tá? Por que que eu não tinha? Porque 90%, né, dos meus clientes compram os tapetes, né, pra revenda. Então, era o que tava faltando pra mim, né? A etiqueta com a minha marquinha, tudo. Mas, pessoal, como os clientes compram pra revenda, não são todos os tapetes, tá? Que eu vou estar colocando as etiquetinhas da minha marca. Porque se o cliente compra pra revenda, ele vai automaticamente cortar a minha etiquetinha, né? Pra não ter o contato da onde ele está pegando. Então, as etiquetas são pra colocar nos tapetes, tá? É, que não vão pra revenda. Pra uso, aí eu vou pôr. Gente, mas eu amei, amei as etiquetas. Fabiana, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Obrigada, obrigada mesmo. Amei as etiquetas. Amei a camiseta, gente. Linda, linda, linda. E parece que foi feita pra mim, serviu certinho. Então, pessoal, mais um uniforme aí, ó. Que vocês vão me ver. Aí, feito com a Fabiana, tá? Ela faz camiseta, as etiquetas. Então, vocês entrem em contato com ela lá, tá bom? Obrigada, Fabiana. Meus amores, estou aqui com mais um recebido, gente. Vocês não têm noção. Gente, veio numa embalagem, tá numa caixinha linda, maravilhosa. Mas a pessoa que já é curiosa, já foi logo abrindo. Pessoal, vocês não têm noção do tão cheiroso. Um cheirinho maravilhoso que tá. Esse lindo é um caminhinho de mesa. Gente, olha que maravilha. Que coisa mais linda. Eu nem usei ainda. Não tive coragem de usar. Eu só fico admirando. Lindo, lindo, lindo. E quem me deu, pessoal, esse recebido aqui foi a Sueli Milk, tá? Do canal. Um pouco de tudo com Sueli Milk, tá? Ela deixou aqui, né? O cartãozinho dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ela tem um canal, pessoal, aí no YouTube. Ela faz trabalhos maravilhosos. Olha, gente, que coisa mais linda. Ela tem vídeo-aulas no canal dela. Tem vlogs, diários. Enfim, é maravilhoso. E eu deixo aqui o meu convite pra vocês irem lá conhecer o trabalho aí da Sueli. Ela vende também, tá, pessoal? Peças de crochê. Envia pra todo o Brasil. De super confiança. Super indico. E eu gostaria também de agradecer a Sueli em especial. Porque desde quando eu cheguei aqui no canal, ela me acolheu, gente, muito, muito, muito. Eu fui muito bem acolhida aí por ela. Ela me deu muita, muita força. Já faz um tempinho que ela me deu, tá? Esse recebido aqui. Mas eu só pude, né, tá gravando agora. Que eu deixei chegar umas outras coisas junto pra mim gravar tudo junto. Então, Sueli, deixa aqui pra você, tá? Minha gratidão. Meu muito, muito obrigado. Eu amei esse mimo. Eu não tenho coragem, gente, nem de usar. De tão lindo que é. E eu vou deixar, meus amores, aqui na descrição do vídeo, tá? O canal da Sueli, um pouco de tudo com Sueli Milk. E vou deixar o meu convite pra vocês irem lá, conhecer os trabalhos dela. Recentemente, ela fez um vídeo, meus amores, de pronta entrega, só de peças de crochê. Gente, uma peça mais linda que a outra. Dá vontade de comprar tudo por um preço aí excelente. Então, deixo aqui o meu convite aí pra vocês. E lá conhecer o trabalho dela, tá? E ela manda também pra todo o Brasil. Faz a cotação do frete pra vocês. Tudo certinho. Atende com todo amor e todo carinho. Deixo aqui o meu convite pra vocês. E Sueli, muito, muito obrigada. Tá? Sem palavras. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Obrigado, brigadu. Meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês. Olhem que maravilha, gente. São tapetinhos de frufru. Que coisas mais lindas. Todas em parzinho. Olha, gente. Tem vermelho. Tem o marrom. Ai, que amarelo lindo. O amarelo, pessoal. Olha que coisa mais linda. Tem o azul. Tudo dois. Tudo parzinho. Temos o rosa, gente. Olha que maravilha. E temos também essa linda flor de frufru. Pessoal, olha que encanto. Gente, eu queria agradecer. Esses tapetes aqui foram feitos, tá? Pela Sol e Artes, tá? Pra quem não conhece o trabalho da Sol, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. O canal da nossa Sol, linda. Muito, muito obrigada. Viu? Que Deus abençoe grandemente. Amei, amei. Gente, é um trabalho maravilhoso. Eu amo, amo tapete de frufru. Nossa, é um encanto, encanto, encanto. Gente, é muito gostosinho de pegar. É muito gostosinho de pegar. Eu tenho até dó de usar pra vocês verem, né? Dá até dó, gente, de pôr no chão. Porque é maravilhoso demais. É muito, muito lindo. E a Sol, pessoal, faz trabalhos lindos, lindos, lindos de frufru. Lá no canal dela, gente, vocês vão ver. E ela vende também, tá, pessoal? Manda aí pra todo o Brasil. Atende vocês aí com todo carinho. Ela faz a cotação do frete pra vocês, tá? Gente, olha que coisa mais linda. Tá? Sem palavras. Essa flor, tô apaixonada, tá? Apaixonei também, gente, no rosa. Olha que lindo. E é feito, pessoal, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. E aqui embaixo, meus amores, ele é forrado, tá? Com o TNT, tá? O TNT, aqui, ela passou um antiderrapante também. Meus amores, é o TNT, tá? Como base. Aí, ela passa o antiderrapante. O TNT, pessoal, como base, ele é super, super durável também. E o frufru, ele é feito na malha, tá? Só me corrija, mas é malha, né? Não é a malha, é lanquinha, é a mesma coisa, né, gente? Enfim, é malha, tá? Não é TNT. Isso aqui é malha. Então, isso aqui, gente, é um tapete aí pra vida toda, né? Então, ela... Aqui veio, pessoal, ó. Dois rosa, né? Os dois rosa. Veio os dois azul. Deixa eu pôr pra cá, gente. Pra... Pra mim não... Aqui. Pra ficar melhor pra mim mostrar pra vocês. Olha, meus amores. Dois azul. Esse azul tá demais, gente. Tá top, top. Veio dois. E esses tapetinhos, pessoal, eles estão na medida de 40 de largura, tá? Por 60 de comprimento, gente. Olha que maravilha. Dois amarelinhos, tá? O marrom, gente, que eu super amei, né? Por ser uma cor escura. Lindo, lindo. Maravilhoso. Olha, meus amores. Maravilhoso. E o vermelho, gente. Encantador, tá? Então, meus amores, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês entrem em contato aí com a Sol. Vai lá, conhece o trabalho dela. Tá bom, meus amores? Que ela também vende aí pro Brasil todo. Pessoal, aqui... Essa flor também, gente. Olha a coisa mais linda. Maravilhosa essa flor. Também super, super amei. Aqui também, pessoal. A base é o TNT, né? Aí, ela passa o antiderrapante. Dá pra sentir que tem, né? Antiderrapante. E é feito, tá todo na malha. Um trabalho muito lindo. Um trabalho maravilhoso. Pessoal, não é porque eu faço o tapete que, às vezes, as meninas falam Ah, já, eu queria tanto te mandar alguma coisa. Mas eu faço tapete. Gente, eu amo tapete. Vocês viram a quantidade que eu ganhei? Ainda tem mais, tá? Vou mostrar tudo ali pra vocês. Então, pessoal, vai lá conhecer o trabalho da Sol e Artes, tá? Vou ficar muito, muito feliz. Meus amores, e este daqui... Só vou mostrar pra ver se vocês sabem quem é. Tapete da Nalva. Pessoal, esse presentinho aqui, tá? Eu ganhei da Nalva, tapete da Nalva. Mas foi lá no canal, pessoal, que ela tem Nalva Cabeleleira na Cozinha, tá? Que foi um sorteio que ela fez lá, né? E eu fiquei muito, muito feliz de ter sido uma das ganhadoras. Porque ter uma peça da Nalva, né? Quem não quer. Pessoal, é uma capa, tá? De almofada. Gente, Nalva nem usei ainda, tá? Tô morrendo de dó de usar. Aí, aqui, pessoal, a marquinha dela também, com a etiquetinha dela. Lindo, lindo, maravilhoso. Gente, um trabalho impecável. Vocês não têm noção, né? Vocês vê no vídeo é uma coisa, mas pegar assim na mão... Nossa, é maravilhoso demais. Muito, muito lindo. Eu super, super amei, amei, gente. Ó, tudo lindo, lindo, maravilhoso. Eu não tenho nem como agradecer. Muito feliz, gente, que eu ganhei esse aqui do sorteio, tá? Do canal da Nalva Cabeleleira na Cozinha. Vou deixar também a descrição. Na descrição aí o canal dela, tá? Pra vocês irem lá conhecer, pra quem não conhece. E também, gente, ó, esse pano de prato. Olha que lindo. Nossa, encantada, né? Eu tô muito, muito feliz também, gente. Nem usei. Guardei, gente. Ai, eu vou guardar tudo. Guardei, porque eu tenho até dó de usar. E da Nalva, pessoal, também temos... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui e ir puxando pra vocês. Tá? Pra quem assistiu, pessoal, o vídeo dela que ela fez aí da exposição. Gente, eu também já garanti os meus. Olha que lindo esse tapete aqui. Gente, ó, da Nalva, tá? Então, pessoal, eu tô doida, doida pra limpar a casa e botar os tapetinhos da Nalva aqui na minha casa. Gente, é o frufru. É de frufru. Lindo, lindo. Ai, macio. Gostoso, 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 gostoso de pegar. Lindo, lindo, lindo. Tem nem palavras. Um mais lindo que o outro, hein? Aí tem esse daqui também. Olha, pessoal, que maravilha. Esse daqui que a escolheu foi meu marido. Meu marido que quis esse daqui. Esse daqui foi meu marido que escolheu o do Brasil. Olha, gente, esse daqui. E ele é feito, pessoal, tudo no jeans, tá? A Nalva, gente, é um capricho. Vocês não têm noção também. É maravilhoso o trabalho dela, ó. É tudo feito no jeans, né? Temos aqui, novamente, a marquinha da Nalva, né? Etiquetinha dela. Olha, pessoal. Lindo, lindo. Olha que coloridaço. Igual eu gosto. Nalva do céu. Mas que amei. Nossa, maravilhoso, gente. De pegar esse aqui é muito bom. Eu amo tapete frufru, pessoal. Amo, amo, amo. Eu não faço muito frufru, porque aqui não é muito caro a malha. Gente, mas eu tô encantada, apaixonada, pessoal. E esse tapete aqui, ele tá grande, tá? Ele é grande, né? Porque não, vou medir aqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma base aí. De quanto, mais ou menos, estamos falando da medida aí, ó. 60 de largura por 70 de comprimento. 60 por 70, tá? É um tapete bem grande, gente. Lindo, maravilhoso. Então, pessoal, olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Olha esse morango. Lindo, lindo, lindo. Então, pessoal. Esses daqui da Nalva. Esse também da Nalva, tá? Lembrando, esse daqui eu ganhei, tá? No sorteio do canal Nalva Cabeleleira na Cozinha. E eu fiquei muito, 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 muito feliz. Muito agradecida mesmo. Então, vai ficar aqui. Tudo guardadinho, lindo, maravilhoso. Obrigado, Nalva. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aí, pessoal? Gostaram dos presentinhos? Gente, eu tô encantada. Apaixonada. Obrigado, obrigado mesmo. Eu amei tudo, 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 tudo. Muito, muito obrigada. Pessoal, lembrando, vou deixar, tá? O link com o contato das meninas. Tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Deixo aqui, mais uma vez, o meu convite. Vão lá, meus amores, conhecer o trabalho delas. Que eu vou ficar muito, muito agradecida. Beijos. Muito, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho